Música Gente, vai até o Youtube Enem com Matheus Prado, tá? Dá uma curtida lá no vídeo, tenha todas as informações e atualizações a respeito do Enem. Bem, questão, um fazendeiro doa como incentivo uma área retangular de sua fazenda para seu filho, que está indicada na figura com um 100% cultivado. De acordo com as leis, deve-se ter uma reserva legal de 20% em sua área total. Assim, o pai resolve doar mais uma parte para compor a reserva para o filho conforme a figura. De acordo com a figura acima, o novo terreno do filho cumpre a lei. Após acrescentar uma faixa de largura X metros, contornando o terreno cultivado, que se destinará a reserva legal do filho. O dobro da largura X da faixa é, mais uma vez, uma questão de função. O novo terreno do filho tem dimensões A mais X, que é a faixa, e B mais F que é a faixa. E a área cultivada, a 80% do total, é o que? A vezes B. 80% da área nova, A mais X, que multiplica B mais X, é igual a B. 0,8 A vezes B. A vezes X, B vezes X, e X vezes X, que dá X ao quadrado, é igual a B. Pegando, X ao quadrado. Aqui, como tem X de um lado e X do outro, eu coloquei em evidência. Ficou A mais B, mais AB, é igual a B. Fazendo 0,8, a distributiva com todos eles lá dentro, vai ficar o que? 0,8 X ao quadrado, mais 0,8 AB. X mais 0,8 AB, menos AB, que eu passei do outro lado, é igual a 0. 0,8 X ao quadrado, mais 0,8, que multiplica A mais B, que multiplica X, menos o que? 0,8 AB, menos AB, dá o que? 0,2 AB, igual a quanto? A zero. Para facilitar as contas, multipliquei tudo por 5, e aconteceu o que? Multiplicando todos os valores por 5, saiu nessa equação do segundo grau, que a gente resolve por Bhaskara e por Δ. Δ B ao quadrado, B é tudo isso daqui, certo? Menos 4 vezes o A, que vale 4, e o C, que vale quanto? Menos AB. A vale 4, e o C vale o que? Menos AB. 4 ao quadrado, 16, A mais B elevado ao quadrado, A mais B elevado ao quadrado. menos 4 vezes 4, dá menos 16, vezes menos AB, dá o que? Mais 16. Como tem 16 aqui e 16 aqui, eu coloquei em evidência. Então, a raiz vai ser o que? Menos B, mais ou menos, raiz de Δ, que é esse de cima, dividido por 2 vezes o A, que vale quanto? 4. Logo, o X vai ser o que? Menos 4, A mais B. O 16 eu peguei e tirei fora da raiz, veio com 4. Restante, A mais B elevado ao quadrado, mais o que? AB. Eu não vou usar o negativo, por quê? Porque o meu X tem que ser o que? Positivo. Então, o X vai ser igual a quanto? Tem 4 aqui. Tem 4 aqui? Eu coloquei em evidência. Ficou menos AB, certo? Mais o que? Raiz quadrada de A mais B ao quadrado, mais o que? AB. 4 por 8, dá para simplificar, fica 2. Peguei, troquei o lado disso aqui, para ficar por lá, para ficar mais fácil a visualização. Como é o dobro disso aqui, o que é? Se eu multiplicar por 2 aqui, vai cortar com 2 aqui de baixo. Então, o dobro é essa resposta aqui. Gente, não esqueça, www.guiaenem.org.br para saber todas as informações a respeito dessa aula e de todos os materiais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Fábio Jr Laboratório Fantasma